Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou falar para vocês os 5 motivos para você não estar comprando o Poco X3 Pro, beleza? Então antes de vocês virem aí no comentário falar alguma coisa sobre esse vídeo, sobre a minha pessoa, assista esse vídeo aqui pessoal que eu fiz também falando sobre os 5 motivos para você estar comprando esse boniquinho aqui, beleza? Então é isso aí pessoal, a gente se vê logo após a vinheta. E galera, eu sempre gosto de falar para vocês que esses vídeos que eu faço falando sobre os principais motivos para comprar e não comprar um dispositivo, é com base na minha experiência de uso com determinado dispositivo, tá bom? Então eu vou lá e faço os motivos para você comprar e os motivos para você também não comprar e são motivos pessoais galera, então pode ser que você concorde ou discorde da minha opinião, beleza? Então sem mais enrolações pessoal, vamos lá aos motivos para você não estar comprando o Poco X3 Pro. E o primeiro motivo pessoal, para você não estar comprando o Poco X3 Pro é exatamente o seu acabamento. Então nós vimos aqui claramente que a Xiaomi quis entregar o máximo de performance aqui nesse dispositivo, porém ela acabou cortando alguns gastos obviamente. E um desses cortes que ela fez foi exatamente no acabamento do Poco X3 Pro. Então nós temos aqui uma tampa traseira em plástico, como vocês podem ouvir. E nós temos aqui essa borda lateral que assemelha muito àquele J5, J7 Prime que nós vimos no passado, que era aquela borda bem brilhosa, porém aqui mano é plástico, beleza galera? Então esse sem dúvidas é um dos principais motivos para você não estar comprando o Poco X3 Pro. O segundo motivo para você não estar comprando esse dispositivo é exatamente a sua tela. Então ela manteve aí a mesma tela que nós vimos no Poco X3 NFC, que é uma tela IPS LCD. Nós temos aqui exatamente a mesma resolução que nós temos lá no Poco X3 NFC. Porém galera, ao meu ver, eu acredito que a Xiaomi poderia ao menos colocar uma tela AMOLED aqui nesse dispositivo para poder diferenciar um pouco do seu irmão menor, tá? Mas eu diria para vocês que esse aqui é um dos pontos negativos que, ao meu ver, a Xiaomi deveria, mano, implantar nesse dispositivo que é considerado aí um topo de linha de baixo custo. E já o terceiro motivo é ela mandar exatamente... Então galera, pausando aqui o vídeo rapidinho, levando em consideração a minha empolgação em falar sobre o Poco X3 Pro, eu acabei me equivocando e falei que o carregador vindo no kit de compra do dispositivo era de 27 watts, sendo que na verdade é de 33 watts, tá bom? Então desconsiderem aí esse terceiro motivo e vamos voltar para o vídeo. O quarto ponto negativo, pessoal, para você não estar comprando o Poco X3 Pro é exatamente a bandeja IV desse dispositivo. Certo, nós temos um smartphone que em sua versão mais básica, ela possui aí 128 GB de armazenamento interno e no caso, essa daqui, ele possui 256 GB de armazenamento interno. Então é bastante armazenamento. Porém, tem pessoas que não querem, no caso, unicamente utilizar só a memória do dispositivo. Quem quer utilizar aí, no caso, o seu chip de operador, seus dois chips de operadora e, no caso, um cartão de memória aqui nesse dispositivo. Então nós só temos a possibilidade de usarmos dois chips, um chip e um cartão de memória de até 1 TB. Então galera, esse para mim é um dos pontos negativos para você não estar comprando o Poco X3 Pro. E por fim, galera, o último motivo para você não estar comprando o Poco X3 Pro é pelo fato dele não ter a impressão digital na tela, tá bom? Então nós temos aqui, pessoal, o leitor de impressão digital integrado junto com o botão liga e desliga. Então, ao meu ver, acredito que a Xiaomi poderia, ao menos, colocar o leitor de impressão digital na tela para dar aquele Xiaomi e aquela impressão do dispositivo topo de linha, né galera? Então, esses foram os motivos para você não estar comprando esse dispositivo. Então, como eu falei anteriormente, são motivos pessoais. Então, caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, pode estar deixando nos comentários que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo a todos vocês. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aí, principalmente com aquele seu amigo que está pretendendo comprar esse dispositivo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até os próximos vídeos.